Técnica pra você utilizar aqui na rosca direta, na polia, mas antes, clica no meu nome agora mesmo e me segue imediatamente pra você conferir várias dicas sobre treino diariamente. O que que vai acontecer aqui? Eu vou começar fazendo aqui 8 repetições, vou diminuir o peso, vou fazer 12 repetições, vou diminuir o peso, vou fazer 15 repetições, beleza. Depois eu vou começar a aumentar de novo, aumento faço 12, aumento faço 10, aumento faço 8, ou seja, eu vou fazer uma pirâmide que eu aumento o peso, depois eu diminuo o peso. Isso aí é uma série só, você vai repetir isso aí duas vezes no final do seu treino, então seria dessa seguinte maneira aqui, você pode fazer de uma forma ou de outra. Agora, começa com mais peso, 8 repetições, fez as 8, diminui, 2 bloquinhos, faz 10, diminui, 2 bloquinhos, faz 15. Fiz as 15 aqui, eu vou voltar até as 8 repetições, aumento, faço 12, aumento, faço 10, aumento, faço 8. Isso aqui foi uma série, você vai repetir duas vezes, duas séries assim. Dessa forma você vai ver que vai ser excelente pra você finalizar o último exercício do seu treino de bíceps. Fazer isso aqui e ir embora pra casa comer e descansar. E se você quiser perder barriga, ganhar massa muscular, afinar a cintura e eliminar a gordura de todo o seu corpo, comenta o que eu quero aqui embaixo agora que eu vou te ajudar nisso aí, beleza?